Tocador Tocador Horizontes fui rompendo Em fontes bebendo De portas imortais De portas imortais É Vem comigo Dança o aiator É Isso aqui tá muito bom Boi bumbar é o nosso som É Vem comigo dança o aiator É Isso aqui tá muito bom Boi bumbar é o nosso som Oh 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 Tô de volta caprichoso Oh 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 Tô de volta caprichoso Tem calor Tem amor O teu corpo arrepiou Tocador Preparou A contagem no tambor Oh 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 Tô de volta caprichoso Sente o clima Oh 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 É Vem comigo dança o aiator É Teus cantos ressoam O aiator é Isso aqui tá muito bom, foi bom para o nosso som É, vem comigo dançar o ai aforé Isso aqui tá muito bom, foi bom para o nosso som Olha o show da galera Tô de volta caprichoso Tô de volta caprichoso Tem calor, tem amor, o teu corpo arrepiou O tocador preparou a contagem do tambor Tô de volta caprichoso Tô de volta caprichoso Tchau Tchau